Então, fala aí, rapaziada, mano, seguinte, estamos aqui pra fazer um react bolado, uma lenda, gato de botas, né, eu não sei se é do 2 ou é só o gato de botas, do brabo papírios da batata, e é isso aí, mano, vamos conferir aí, mano, os filmes do gato de bota é brabo, principalmente o 2, né, tem o lobão lá, muito bom, mano. A morte. Ao longo do tempo já fui chamado por muitos nombres, Diablo Gato, Chupacabra, El Ruivo Romântico, mas para a maioria, eu sou o único gato de botas. Essa é a história de um gato e um ovo, que tiveram seus caminhos separados, enquanto o gato buscava salvar os outros, o ovo estava obcecado. O gato, o ovo, o ovo, o ovo ficou pra trás, o gato segue seu caminho, pagando pelo deserto, sozinho, o gato. O gato de botas. O gato de botas. O gato de botas. E no pé de feijão Esperamos por isso demais Então pega a cansa A vida nós trouxemos que sair daqui E dessa vez eu não posso deixar ninguém pra trás A mamãe quer o seu filho, mas não vamos desistir Saímos no castelo, ela deixa a gente em paz Conseguimos, acho que eu vou Junto a mim, podemos ser amigos de novo Às vezes eu não vi a esperança Mas agora vejo junto até você e passa mais Eu descesso, me inseto E ser sozinho no deserto Pecados mostram o caminho correto Meu amigo, você gostou Então agora é o momento de fazer isso certo O que passa aqui? O gato não tinha notado o que havia causado E já não vou de fazer nada Pois a cansa que pegara era apenas um filhote E a mãe estava vindo pra levar ela pra casa O gato Pequeno herói desaricado Viajando e o seu era renegado O gato A muito tempo fugitivo Herói arrumadido A esforço E ainda não vai se tornar uma lenda E todos vão saber quem eu sou agora E esta será a história Tu me adorou O ovo percebeu o erro que cometeu Olha o vilão O meu ovo O ovo Brabo, mano O papir, né pai? Muito bom, mano Curti demais Foi do filme do Gato de Botas No primeiro Muito brabo, mano Tanto o 1 como o 2 é muito bom O Gato de Botas Uma lenda Papiros da Matata Brabo dos brabo dos brabo dos brabo